O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. No final da tarde de segunda-feira, 7 de dezembro, um mercado na esquina da rua Felicíssimo de Alfonsim com a rua Tamandaré foi assaltado por dois homens armados. Segundo informações, dois homens e uma moto chegaram no local e renderam o dono do estabelecimento e um amigo. Com a arma apontada para as vítimas, os ladrões anunciaram o assalto. Eles levaram do dono do estabelecimento R$ 30,00 e do amigo dele R$ 5.800,00. Um dos homens ainda entrou em luta corporal com um dos assaltantes e foi ferido na mão. Além do dinheiro, os homens levaram documentos pessoais e cartões de crédito. Os assaltantes fugiram. O dono do estabelecimento acionou a brigada militar que fez buscas nas proximidades, mas até o momento ninguém foi preso. O dono do mercado e o amigo dele foram encaminhados ao hospital Nossa Senhora do Carmo para atendimento e logo em seguida para a delegacia de polícia de Camacuã para registro da ocorrência. As vítimas não souberam fornecer melhores detalhes dos assaltantes nem do veículo utilizado na ação criminosa.